Pois é, pessoal, olha que coisa, o economista lá do Sérgio Moro, o Pastore, falou que não, Estado mínimo tá errado, tem que aumentar o tamanho do Estado, é isso daí. Essa notícia foi sugerida por Peter, Anônimo e mais um monte de gente, obrigado aí o pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois é, meu amigo, é isso daí, o cara diz com todas as letras, Estado mínimo? Nada, temos que crescer o Estado, temos que preocupar em atender a população, a gente só vai resolver, o próprio Moro falou um tempo atrás que pra resolver o problema da economia tem que ser com Estado grande, porque é o Estado que gera equidade social, que gera inclusão, não sei o que lá. É, meu amigo, eu quero ver, cadê o pessoal do MBL que vem de vez em quando encher o saco aqui na minha página, dizendo, ah, é que você não critica o suficiente Bolsonaro, que nossa, se você falar uma coisa mais ou menos sobre o Bolsonaro, você é bolsonarista, não sei o que lá. Cadê esse pessoal aqui? Vão defender isso daí? É isso? Estado mínimo? Nada, né? Estão mostrando o próprio rosto, estão mostrando a própria face, né? No final das contas é o que eu falo, é um absurdo o que ele falou, olha só o que ele disse aqui, sabe aquele pessoal que fica andando com camisa da Thatcher, perfil da Margaret Thatcher, perfil do Ronald Reagan lá do MBL, do Novo? Olha só, o mundo já abandonou este pensamento como foi idealizado pela Thatcher e pelo Reagan. Não, meu amigo, os socialistas abandonaram este pensamento, por quê? Porque não dá para eles roubarem muito com um Estado pequeno. Quanto maior o Estado, mais os socialistas conseguem roubar. Ah não, mas o Moro é um símbolo de combate à corrupção? Ele vai evitar a corrupção no Estado? Como, meu amigo? Não tem jeito. O Estado, a função do Estado é corrupção. Ele existe por conta disso. Vocês já pararam para pensar que essa mesma dificuldade que Bolsonaro teve com o Congresso e com o STF, Moro teria também? O que o Moro vai fazer? Vai botar uma arma na frente de cada deputado para obrigar eles a votar em alguma coisa? Ou proibir eles de votar em alguma coisa? Como é que vai ser esse negócio? Ele vai ter que fazer aliança, meu amigo, não tem jeito. A essência do Estado é a corrupção. Não tem alternativa a isso. Então, no final das contas, esse tipo aqui de coisa assusta. Esse tipo de coisa assusta. Porque isso aqui, o Ciro Gomes poderia ter dito isso. O Lula poderia ter dito isso. E quem está dizendo isso é o cara do Moro. Olha só que maravilha, né? E o pessoal liberal ainda está lá com uns dentes nas bolas do cara, né? Enfim, no final das contas, olha só, eu não me preocupo com o Moro. Eu já falei para vocês, ele não tem chance nenhuma. Dá para ver claramente aqui, ele foi fazer uma viagem lá para Paraíba. Eu vou tocar para vocês rapidinho aqui o que falaram para ele lá na Paraíba. É, meu amigo, pois é. Mas, olha só, nem é isso. Porque isso tem claramente, é o pessoal favorável a Bolsonaro xingando ele. Quem xinga ele de traíra é isso, o pessoal favorável a Bolsonaro. Mas não é só isso, cara. É pelo jeito dele. É impossível esse cara agradar a massa da população brasileira. Por mais que tenha esse discurso da corrupção, e eu reconheço que esse discurso de combate à corrupção é uma coisa que pega bem junto ao eleitorado brasileiro. Mas ele é um cara que não transmite essa confiança, não transmite empatia com o povo. Então, eu não tenho problema nenhum com o Moro. Eu espero que ele continue na disputa. Vai ser alguém da esquerda que não vai ser Inacinho e vai ser o seu Jair. Vão ser esses dois que vão estar, no final das contas, isso mesmo. E eu tenho certeza que mesmo esse pessoal que hoje está aí lambendo as bolas do Moro vai acordar para a vida e perceber que o melhor é votar no seu Jair mesmo. Não tem jeito. Não tem alternativa. A verdade é essa. Nessa situação atual, não tem outra coisa que possa ser feita. Então, o cara ainda ajuda com esse negócio aqui. Eu quero ver esse pessoal do MBL continuar apoiando o Moro com esse tipo de pensamento. Cadê? Vai reclamar? Vai ter vídeo do MBL reclamando desse tipo de ideia de estado mínimo? Não, de maneira alguma. Tem que ser estado máximo. O estado tem que mandar em todo mundo. É exatamente esse tipo de coisa que me fez desgostar do novo. O novo também, o Amoedo vinha com esses papos. Que não. Que tem que ser um estado máximo para o povo. Não sei o que lá. O cara se diz liberal. Quer se dizer liberal na economia. E conjugar isso com estado máximo? Meu amigo, não existe. Ou tem estado, ou tem economia livre. E olha só. Economia livre é muito melhor em todo lugar que acontece. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.